Olá, bom dia pessoal! Gente, eu queria pedir pra vocês que gostem desse tipo de conteúdo que se inscrevam aqui no canal, tá bom pessoal? Se inscrevam, ativem o sininho aí pra receber as notificações dos novos vídeos curtem aí os vídeos, tá bom gente? Compartilhem também, isso ajuda muito, tá bom pessoal? E bora lá ver um pouco dessas meninas, né? Olha aqui gente, quem não para de florir essa moça aqui, ó Essa T15, olha só o luxo que é essa moça, gente Pessoal, a T15 ela é bem amarela, só que aqui ela tá desbotando muito, né? Por conta do sol e a temperatura aqui é muito quente Aí desbota, queima, né? Uma gostinha ali nem se fala, ó O jeito que ela tá aqui Toda queimada, gente Eu já tirei tantas flores dela aqui, ó Sempre com essas bordinhas queimadas Mas eu vou ter que tá fazendo outra cobertura, gente Com sombrite, né? Eu tenho gastado bastante aqui com sombrite Pra fazer essa proteção aqui pra elas Vou ter que colocar um sombrite de 80%, né? Pra ver se dá uma melhorada Porque tá muito complicado aqui em cima pra elas, ó Elas fecham os botões Olha aí, viu? Elas têm a vontade de abrir Mas fica assim, ó Já saem até feinhas as bichinhas, ó Então elas estão sofrendo muito Olha aqui a T-King Ó, a King... Não, gente A King of U Olha aí Tem bastante florzinha Mas elas estão sofrendo muito mesmo Olha aí a Miss Vietnã Como está aqui o espetáculo dessa moça Essa aqui, gente É um luxo Miss Vietnã, ó Olha só essa tonalidade Se você tá vendo ela aqui bem pink Ela ainda é mais pink do que isso Olha aqui esse miolo dela aqui do fundo E como tá cedinho Ela aparece mais aqui a cor, ó Já são o quê? Quase seis horinha da manhã, né? Ó, dez pras seis E elas estão nessa cor linda, linda, gente Já, já o sol começa a sair, né? Como sempre eu tenho que gravar aqui muito cedo pra vocês Que é... Pra evitar de tantos barulhos Olha aqui Que lindeza Essa daqui é a primeira florzinha dela, gente Ela saiu assim, piquetica E... É meio que anêmica Mas ela é uma tonalidade tão linda Essa flor aqui Ela é a TS... TS50 Ela é muito linda essa flor, gente As primeiras florzinhas, né? Sempre vai sair assim Olha aqui, ó Né? Os botões já saem logo Olha aqui a bonita da Magic Elf Tá aqui, ó Lotada de botãozinho, pessoal Olha aqui Como está essa menina? Aí ontem, a noitinha Eu estive aqui, ó Eu deixei logo... Eu nem fiz essa limpeza aqui Né? Porque antes, toda vez Antes de fazer o vídeo Eu fazia essa limpeza A remoção aqui dos botões Pra ficar mais bonita, né? Mas hoje eu decidi não... Não tirar, né? Ó Mostrando aí pra vocês como elas estão Ó Aqui a minha duquesa Ó Queima tudo Os botões As... As folhas, né? Ficam amarelando Aí às vezes a pessoa acha que a planta tá morrendo Mas não é, gente É normal dela mesmo, né? De tanto sol, né? Temperatura muito quente Acaba fazendo isso aí, né? Como está aqui essa lindona aqui, ó Recheada de botões É muito linda Gente, ela dá tanta flor Que fica uns cachos Né? Ela dá de buquê Esse pink dela aqui É um... Um escândalo E tem mais aqui Olha aqui, pessoal Essa daqui já estava aberta Faz uns dias E eu... Ó Agora que eu estou mostrando aqui pra vocês Ela é uma tonalidade tão forte, gente Aqui porque já está desbotada, ó A LM2 Olha só o tanto que é linda essa moça aqui Olha aí O enxerto está lotado de botões aí, ó Viu? A minha LM2, né? Eu tenho uma LM2, A4 A5, né? Não sei se tem mais, né? Olha aqui Que lindeza que está aberta aqui, gente Você que ama aqui uma... Esse carrão aqui, ó Ferrari Essa aqui é um luxo Olha só o tanto O tanto que é linda Ela já saiu aqui Até meio desbotada, gente Mas essas tonalidades dela aqui É bem forte, ó Você vê assim Mas ela é bem forte mesmo Né? Como sempre, ela está aqui no sol, né? Aqui está a minha barra dobrada também Que é um luxo Opa Aqui, ó Às vezes eu fico olhando Para a flor, né? Esqueço de... De estar aqui centralizado aqui o celular Olha isso, gente Ela é bem forte Essa tonalidade aqui, ó Estão as duas aqui no mesmo... Competi no mesmo espaço, né? Depois, não sei quando Vou ter que estar mudando ela aí, né? Colocando individual Acolá, ó Lá dá para ver o jardim, ó Tem algumas flores lá também Lá no jardim, no quintal Olha aqui a minha moça Tive que podar urgente A minha porpiés, gente Olha aí Está muito bonita a copa Né? Está até saindo um botãozinho aqui Tive que fazer uma poda urgente Por conta do percevejo Que para quem me assiste aqui Desde o começo Ela estava nesse tamanho assim, ó E aí acabou O percevejo fazendo uma arte Aqui eu tive que cortar toda Olha isso Tive que cortar muito mesmo Aí Aproveitei e fiz logo uma poda nela toda, né? Porque foi muito material consumido Pelo percevejo Ele é um bicho muito mal mesmo Olha aqui a minha Mirables também Que ele fez uma arte aqui, ó Aqui, gente Ficou alcalina Por conta do É... Acho que da cola, né? A gente passa Mas ela já Já está aqui se recuperando Detonou toda Aproveitei e fiz logo uma poda Porque também ela é bem grande Como sempre Eu gosto das minhas plantas Grande Olha aqui Que lindeza de... De... Bridal Olha, gente Que linda Esse amarelo aqui já desbotando Tem umas folhinhas aqui amarelando Ó Está lotada de botões também, gente A minha LM4 aqui, ó Tudo queimado, né? Espero que depois Que eu colocar um sombrite aqui De 80% Melhore mais um pouco, né? Olha só que linda que está Essa Barbie Gente, mas está um luxo E ela nunca tinha... Essa daí, né? Nunca tinha florido tanto assim Acho que por conta aqui do ambiente, né? Olha aqui Essa moça está até pesada, gente Essa aqui é uma buquê Ó Muito linda também Olha só que lindeza Mamã Que luxo, gente Olha esse vermelho aqui, ó Olha só É... Intensidade aqui de cor Como é linda É um espetáculo de vermelho E ela dá encaixa, gente Encaixa literalmente Porque ela fica assim, ó Para baixo Ó Muito linda Está com bastante botões também, ó Essa esfolinha aqui Acho que por conta do acaro Eu tive que aplicar aqui a barragem Ó Aí queima as florzinhas Não é que queima, gente Porque já estão consumidas Né? Eles gostam muito dessas folhas mais novas Aí Vai ficando assim, né? Se descastando Descastando Sei lá se o nome é esse Descartando Eita Olha aí Que linda que é essa moça aqui, gente Ela é de semente, né? Quando eu comprei ela Era bem pequetuxa Né? Daí fui trocando de vaso Maior, maior E depois ela vai ficando Nesse tamanho aqui, ó E enorme Os jarros grandes vão Desenvolvendo elas Né, pessoal? Vai ficando bem grande Aí você vai trocando de vaso, né? E Ela vai crescendo também, né? Ó Linda também Esse amarelo aqui da área Olha, gente Que linda que está Essa moça aqui Eita Estava aqui do lado, gente Quase Topando aqui nas outras Olha aí Essa moça aqui também É muito linda Esse amarelo dela aqui, ó Ó Ela é bem mais amarelo que isso É Só que desbota, né? Ó Tem até uma florzinha aqui já Já veio, né? Ó Ela também é uma planta É identificada É Enxertada, né? Mas Não tem ideia Ó Esse aqui já foi material Que eu ganhei E fiz aqui, ó Né? A pessoa que comprou ela Também, né? Foi enxertada Mas Não colocou ID Né? Então Ficou assim, né? Tem algumas que eu vou ter que colocar Umas identificações Olha, gente Que linda Essa daqui é a minha Atenas, né? Que Eu estou achando que eu já tenho Até ela ali, pessoal O povo gosta de Fazer isso, né? Vender algumas coisas Trocado E dá uma raiva Olha aí o tanto de botão Que ela tem aqui, gente Atenas Ela é buquê, ó Muito linda e perfumada, gente O Perceveja aqui Fez uma arte com ela Mas eu consegui Salvá-la aqui, ó Olha o tanto aí Que ele fez E eu tiro tudo, gente Tudo quanto for de De vestígio É que eu tiro Eita E o vídeo está ficando longo Olha aqui, pessoal Vou encerrar bem aqui Mostrando essa moça Que eu sou apaixonada Pensa numa flor Que eu Acho linda Olha aí Essa daqui é um Escândalo De lindeza Deixa eu ver Se eu consigo Só pra ela Não dá, gente Ela está muito assim Enroscada aqui, ó As pétalas dela Enroscou muito Devido à temperatura Que está muito quente Mas ela é Muito linda Essa daqui Ó Sempre já mostrei Ela aqui no canal Ela é a Salomé Ó Muito linda Também Gente É um luxo Essa moça Então é isso, gente Espero que você Tenha gostado do vídeo Não esqueça de Se inscrever no canal Curta aí os vídeos Compartilhe Com quem gosta de flores Tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo Tchau Tchau